Olá galera, tudo bem? Hoje é o terceiro VEDA. Hoje eu vou estar comentando um pouquinho pra vocês sobre meu tempo do ginásio. Nossa, como faz tempo. Saudades, amigos, hein? A saudade foi boa e alguns amigos eu ainda tenho e outros amigos eu não sei que fim levaram. Foi a época do primeiro namorado, era a época da primeira decepção com os amigos, nas aulas vagas, no pessoal da minha sala, a gente tinha uma mania de brincar com uma brincadeira que chamava reio, que a gente fazia tipo assim, um segurava no outro e fazia tipo como se fosse um cavalo, o pessoal vinha correndo e se jogava por cima. Sempre que tinha aula vaga, depois o pessoal, isso tudo dentro da sala de aula, porque eu estudei numa escola particular e eu sinto muita falta disso e eu vou estar procurando, não sei se eu ainda tenho algumas fotos de alguns companheiros que estudaram comigo e, bom, é isso. Eu nunca fiz o VEDA, eu tô tentando fazer. Se vocês forem assistindo e tiverem sugestão de tema, eu fico bem agradecida. Beijinho e até amanhã!